Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada Na rua eu já tô de uns dias vivendo uma solidão pior fase Eu me encontro vazio, sem rumo pro meu coração Tudo que perdi faz parte, mas não tava preparado Com o baque do amor, senti sua falta Minha cama se encontra do jeito que você deixou Dois passos do Guara no bolso, me sinto o Superman quando eu tô com as do S O meu coração é teimoso, eu tentando te esquecer, ele nunca esquece Sentimento é doloroso, mesmo com as putas jogadas o coração padece Só que dessa vez a tristeza não vai tomar conta mais de mim Na garagem ainda tem sua vaga, no contato seu nome não muda A aliança ainda tá guardada, cê foi embora com a minha blusa da Louis Vuitton Como faz pra esquecer seu cheiro? Talvez deve existir algum jeito, tá doendo e tá corroendo o peito do balão Mas eu me encontro na fá, na fá A minha vida tá mó salada, salada Perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada Perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada Não é que nem gostem O novo dia de sol Joga uma lancha em alto, uma nota de 100 no anzol Escapa a fase, as piranha fica bem mais próxima da tropa Sem medo, hoje eu briguei com a cunhada Preciso de algumas pra fugir do apego Pisando caro o calçado, fumando o famoso giro E do nada deu meia-noite, uma ligação urgente do bululu Disse que desbico algumas do S e que precisava se distrair um pouco Por mais que elas são vazias, não é que eu não queira São consequências desse mundo Na rua eu tô de um dia com a solidão Só que o coração em busca de um rumo Separei daqui, não queria nenhum tipo de bem material Mas a vida é assim, não adianta manter uma relação quando tá mal Já sabia que ia dar errado Mas fui persistente por algo banal Tem um dia que eu tô torrando minha grana com as puta pela capital Mas eu me encontro na fá, na fá A minha vida tá mó salada, salada Perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada Eu perdi a conta de todas as vezes que faltam do beijo E o teu culpa veio e poder estalar Poder estalar Ou quando a Mercedes passou e os dei Acompanho o crente que a conquistar Ou a conquistar Sei lá se é parte do processo regresso Que meu bonde vai ter que enfrentar Só visa pros comédia que se nóis tromba Pila a rua, cês tão engajados Falou o seguinte, faço os pique macho Taca nas gacha pra ver se vai dar bom Falou o seguinte, liga os passaportes Que hoje é jet e gals e power na mansão Pra puta é igual político, pouca sem mídia Segura que nóis tem munição Pra puta é igual político, pouca sem mídia Segura Picardilha de atingiu Tata é de malar Fumando a pura calipa Que no lugar de gasta Piripa que deu na mídia Quando a traqueca atrapa Viu que é nóis que tá nas pistas Tata é de malar Fumando a pura calipa Que no lugar de gasta Piripa que deu na mídia Quando a traqueca atrapa Viu que é nóis que tá nas pistas Tata é de malar Fumando a pura calipa Ela sabe dos meus meados Ela sabe agitar as pés Ela sabe do que eu não gosto Por isso que ela me interessa Ontem parei no vitrine Consigo comportar de longe Joguei meu parceiro fora E te chamou de vagabundo Aprendi a lidar com situações Coração de vida louca Me interrompo na memória Sinto que eu sou da tua boca Na noite se pica, na noite se bate A gente briga toda hora Mas quando você tá longe A saudade vem à toa E vira a volta acontece Ou se adormiu o boletone Jogou minhas coisas fora Fora o pneu, dá na volta Fala pra mim o quanto que eu não presto Mas lá no fundo eu sei que ela me ama E se eu desvi que eu mando papo reto Eu sou casado e tenho minha dama Só sair pra respirar Essa é minha doutrina Logo, logo eu vou voltar Mas por enquanto eu tô com as prima Jogadão no mundo Sem voltar pra casa No horizonte do gudim Tem mais de cinco pra cada América Pai Bom desce na sacada Tu desce com vontade Mas eu me encontro na pá, na pá A minha vida tá mó salada, salada Perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada É o que eu não gostei Quando eu tô solteiro Meio de semana é vulgar Nessa vida de salada Nóis passa uma por um É que a minha ex me odeia E ao mesmo tempo ela me ama Porque nóis pega bolado Mas diz Ana Caspirão Nóis até gosta de dinheiro com roupa Mas não gosta de dinheiro com burro Jovem preto milionário Procedimento da rua Mas que saudade daquela louca Na minha mente fez mó bagunça Enquanto isso eu como o outro Eu também amo as vagabundo Alô gordin, dê um salve no radim Cinco horas da manhã pra encostar na revoadim Tá mó salada, pra fuder uma é facinho Escolhe a siliconada e arrume o seu cantinho Alô gordin, dê um salve no radim Cinco horas da manhã pra encostar na revoadim Compreensão eu tive com a sua decisão Tipo um final de filme de amor, acabou Ponto final, eu voltei pra revoada E o jet tá mil grau Domingão, Vick Barcelona, jet de patrão O moleque no pulso avaliado no carrão Quem diria nós, hoje os menor tá boizão Minha insta me ligando Recusa outra ligação Vida mansa, oh, ela me pede lança Junto com amiga no bairro Essa putinha malandra tava na França Voltou pro Brasil e tá no corre Pela cara da safada, eu já sei quem é do job Mas eu me encontro na fa, na fa A minha vida tá mó salada, salada Perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada E o que digo, eu estimo Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu prometi, baby, eu não estou louco Eu gostei Eu gostei Eu gostei